Bom dia, sou Gisele, turismóloga de Veranópolis. Estamos aqui na Praça 15 comemorando o Dia Mundial do Turismo, que foi dia 27 de setembro, junto com os empreendedores, uma realização do Conselho Municipal de Turismo, trazendo um pouquinho do que é o turismo da terra da longevidade. Então trouxemos aqui para a praça alguns empreendimentos naturais, culturais, gastronomia, hotelaria, experiências e compras, apresentando para a comunidade veranense e os turistas o que nós temos em Veranópolis, as experiências, os produtos turísticos, mostrando o que fazer, onde ir em Veranópolis. Esse é um projeto piloto, é a primeira vez que a gente faz uma feira turística, dos produtos turísticos, e trouxemos aqui degustação, brindes para quem visita aqui a feira, e trazendo aí, mostrando esse setor econômico, esse setor cultural, social, do turismo, onde traz renda, onde traz essa contribuição social, cultural para o nosso município. Nós tivemos essa queda brusca de visitantes em todo o Rio Grande do Sul, mas eles já retornaram, e aí a proposta aqui foi trazer, então, os empreendimentos. Sim, Veranópolis tem o turismo aflorado, é grande potencial, tanto na parte cultural, quanto na parte natural. Trouxemos novos empreendimentos, que abriram recentemente aqui para a praça. Apresentamos, então, nesse material, um cartão postal de Veranópolis, com QR Code, para acessar o mapa turístico, então as pessoas podem estar pegando na praça, ou junto à Secretaria de Turismo e Cultura, para saber aí onde indicar os seus visitantes, para experimentar, sentir, né, Veranópolis. Então, sou o Tony Formaiari, vice-presidente do Conselho Municipal do Turismo, e a gente organizou essa ação aqui hoje, porque ontem foi o Dia Mundial do Turismo, e aí nós decidimos fazer um evento onde a gente pudesse mostrar um pouco do que nós temos para fazer, para visitar aqui no nosso município de Veranópolis. Então, convidamos alguns empreendedores, juntamente com a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, para poder estar fazendo essa ação, onde foi criado um postal do município, onde tem um QR Code, que a pessoa pode ser, a partir do QR Code, acionar, abrir o mapa turístico do município, e verificar todas as possibilidades do que fazer, setor da gastronomia, setor de hospedagem, visitação, uma outra questão interessante que a gente pensou também, com a questão dos desmoronamentos, das chuvas, de mostrar que aqui, claro, nós sofremos perdas também, mas todos os empreendimentos estão funcionando, como exemplo, Pico de Monte Claro, nós tivemos aqui presente o Serra Parque Jabuticaba, o Balneário do Retiro, que são atrativos naturais que estão trabalhando e recebendo turistas e visitantes. Então, acho que foi bem importante o dia de hoje, para marcar, para pontuar, existe turismo na cidade de Veranópolis, nós estamos prontos para receber as pessoas que aqui chegam, para poder visitar e conhecer tudo o que tem na terra da longevidade.